Danilo Rodrigues Albuquerque, aceita esta mulher como sua esposa, de livre e espontânea vontade, para amá-la e honrá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, prometendo-lhe ser fiel até que a morte o separe? Sim. Ana Francisca Mariano da Silva Campimelo, aceita este homem como seu esposo, de livre e espontânea vontade, para amá-la e honrá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, prometendo-lhe ser fiel até que a morte o separe? Não. Aninha, você não entendeu o que ele falou? Ele perguntou se você me aceita como esposo. Pois eu entendi muito bem e respondi melhor ainda. Ela disse não, papai, ela disse não. Não, e não, e não, e não. Pois foi exatamente o que ouviram. Não. E não. Ouçam todos. Este casamento é uma farsa. Eu descobri bem a tempo que havia um plano. Um plano para me casar com Danilo. Celso. O plano. Meu Deus, eu disse para o Danilo contar. Que plano, meu amor? Mas você vai descobrir o plano. Ainda bem que ela descobriu o plano, senhor Conde. Sim. Havia um plano. Do banqueiro. Do delegado. Do prefeito. E da Jezebel. Para me casarem com Danilo e conseguirem as vantagens da fábrica de chocolates. Mas eu imagino que o plano não tenha dado tão certo para a Jezebel, porque ela pretendia se casar com o prefeito. Ah, então era isso. Você ia se casar porque estava de acordo com aquela vigarista. Caras, Bárbara, não me prejudique mais ainda. Dona Ana Francisca, está afrontando a igreja. Se sabia do plano, por que deixou a cerimônia continuar até o final? Padre, eu só soube de tudo no último momento. Mas agora eu quero que todos saibam. Porque todo mundo me chama de golpista. Mas é ele, o Danilo, que está querendo me dar o golpe. Carlinha, você está fazendo a maior confusão. Vai me dizer que não sabia do plano. Mas... Eu sabia do plano. Mas... Não tem mais, nem meio mais. Agora todos sabem quem você é. Você, Danilo. Que me fez acreditar no seu amor. Você. Que disse que ia ser um pai para o meu filho. Você que me fez acreditar que a vida podia ser mais bonita. A minha maior mágoa, Danilo. É que você me tirou a esperança. Você que me fez acreditar no seu pai para o 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 seu pai